E sempre se sabe Detalhes de um milagre Mas eu vou contar A história de um menino Que um dia levantou bem cedo E sua mãe lhe perguntou comigo Aonde é que você vai? E o menino então respondeu O mestre está a me chamar Uma multidão vou ajudar Pra alimentar Sua mãe lhe disse Isso é impossível O que tem aí Neste cestinho E com muita fé O menino disse Cinco pães Em dois peixinhos Quem poderia imaginar Que um menino ia ajudar A alimentar a multidão É assim que Deus faz Usa quem Ele quer Menino ou homem ou mulher Eu posso imaginar Os olhos do menino A brilhar Muita alegria Em poder ajudar Então Jesus levantou Então Jesus levantou Seus olhos E viu que era preciso Manifestar O seu poder E alimentou E alimentou Todos que tinham fome E grande foi Um milagre E todos puderam Crer Que com Jesus O pouco é muito Assim também creu Aquele menino Que com muita fé Que com muita fé Trouxe seu cestinho Cinco pães E dois peixinhos Não poderia imaginar Que um menino ia ajudar Alimentar a multidão É assim que Deus faz É assim que Deus faz Usa quem Ele quer Menino ou homem ou mulher Quem poderia imaginar A-a-a-a-a-a-a-a Quem poderia imaginar Que um menino ia ajudar Alimentar a multidão É assim que Deus faz Usa quem Ele quer Menino, homem ou mulher 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 Menino, homem ou mulher